Olá, no programa Justiça do Trabalho de hoje nós vamos falar sobre o impacto da crise econômica no Brasil no mercado de trabalho. A Organização Internacional do Trabalho, OIT, divulgou que em 2016 cerca de 700 mil brasileiros devem perder seus trabalhos. O Brasil será o responsável por um em cada três novos desempregados em 2016 no mundo. A taxa de desemprego, que em 2014 era de 6,8%, em 2015 passou para 7,2% e este ano deve chegar a 7,7%. Qual o impacto dessa nova realidade para a Justiça do Trabalho? Para falar mais sobre esse assunto, nós temos como convidados aqui no estúdio o Juiz do Trabalho, Carlos Alberto Trindade Rebonato e o Coordenador de Estudo e Análise de Mercado do IDT, Erle Mesquita. Sejam bem-vindos. Bom, agora a gente vai acompanhar uma reportagem sobre o mercado de trabalho diante da crise. O comércio é apenas um entre tantos segmentos afetados pela atual crise econômica do Brasil. A diminuição das vendas fez muitas lojas fecharem as portas e as que estão resistindo recorrem a liquidações tentadoras para atrair a clientela. A situação é crítica para muitos outros setores. Como temos tantos fatores juntos, todos os setores estão sendo, sim, se tiver algum outro, mas muito isolado. Fatores como o aumento da inflação, a alta do dólar e taxas de juros assustadoras contribuem para que a situação se agrave ainda mais. E quem mais sente as consequências de tudo isso é a população, que inevitavelmente arca com os prejuízos. Muitos estabelecimentos tiveram que reduzir o quadro de funcionários. Demissões em massa preocupam a classe trabalhadora. Uma união de fatores internos ruins com fatores externos ruins e um problema político que não consegue fechar a conta. Por isso que 2016 tende a ser pior. E agora está tão claro que eles estão mais intensivos com a história da volta da CPMF. Dados da Organização Mundial do Trabalho revelam que economias emergentes, como a brasileira, são as que devem ser mais prejudicadas neste ano de 2016 por conta do desemprego. Bom, Erle, para a gente começar a entender esse assunto, como é que ficou essa questão do desemprego aqui no Ceará, ou se você tiver algum dado realmente também a nível Brasil, em 2015 com a crise econômica? Em 2015 nós tivemos um comportamento totalmente diferenciado da trajetória dos últimos anos. Houve realmente uma retração forte dos empregos no país. Só no Brasil foram um milhão e meio de postos de trabalhos fechados no ano passado e 33 mil aqui no estado do Ceará. Essa redução provocou um aumento de desemprego bastante elevado. Hoje nós temos aqui no estado do Ceará 364 mil desempregados, quase 80 mil a mais do que em 2014, o que mostra que realmente houve impacto devastador no mercado de trabalho, onde milhares de cearenses e brasileiros ficaram aí à margem desse mercado e sofrendo desemprego. Teve algum segmento, na verdade, que se destacou com relação ao desemprego? Tanto no plano nacional como no plano estadual, nós vimos que basicamente todos os subsetores foram impactados, alguns com mais gravidade, como o caso do setor industrial, que já amarga 13 meses consecutivos de retração. No Brasil foi responsável por 40% das vagas fechadas no ano passado e aqui no estado do Ceará é por 52%. Dos 33 mil postos de trabalho, 17 mil vieram do setor industrial, o que mostra, assim, o impacto que esse setor vem sofrendo pelas mais diferentes motivações, tanto internas quanto externas, o que mostra que a gravidade da situação, principalmente do setor secundário, embora todos os setores e subsetores também apresentaram resultados bastante negativos. Doutor Bonato, como é que isso tem que ser impactado na justiça do trabalho? O desemprego, ele impacta de duas formas. A primeira, que é a conta, como é feito o pagamento daquele trabalhador que foi demitido. E num segundo momento, aquele trabalhador que foi demitido, que não consegue o mercado formal, ele vai para o mercado informal e, muitas vezes, ele busca na justiça a sua formalização efetiva do trabalho. Ou seja, a assinatura da carteira, os direitos, férias, décimo terceiro, fundo de garantia, aviso prévio, que geralmente no mercado informal não é pago ao trabalhador. Essa questão das indústrias, a gente pensa muito nas demissões coletivas, enfim, aqui o trabalhador deve ficar atento e se preocupar nesse sentido. Eu tenho uma experiência no Distrito Industrial do Ceará, que é Maracanau, e o grande desemprego que está ocorrendo, ele não está sendo acompanhado de ações na justiça. Ou seja, as grandes empresas estão se programando e, na sua maioria, estão pagando todos os direitos corretamente, deixando o trabalhador sem a necessidade de recorrer ao judiciário. Essa é uma característica desta crise, pelo menos para a indústria, no setor industrial do Ceará. O que é interessante, Camila, nessa discussão, que até uma vez foi tema de uma pesquisa, na minha pesquisa do doutor Ameto, que essa questão da regularidade do trabalho tem sido mais barato para as indústrias, essa forma de flexibilidade, que é exatamente para não dispor do passivo trabalhista. Então, as empresas acabam minimamente seguindo, cumprindo a legislação, com uma forma de flexibilizar. Por isso que nós temos um volume tão grande de demissões, até algumas modalidades especiais na justiça poderiam ser feitas, mas as empresas preferem a modalidade padrão da CLT do que correr alguns riscos. Para ter uma ideia, no Brasil, é algo desproporcional para um país como o nosso, ter, em média, 18 milhões de demissões a cada ano, onde mais da metade dessas demissões não tem mais do que 12 meses de duração, que tem todos os encargos decorrentes desse período tão curto em que o trabalhador passa das empresas. Então, assim, é preferível muitas vezes cumprir minimamente do que muitas vezes estar à margem de um sindicato para tentar trabalhar com um contrato de prazo determinado. Então, são algumas variações que as empresas têm utilizado de flexibilizar dentro da própria legislação essa relação de trabalho. No entanto, agora, com esse momento de crise econômica, há um desarranjo de todas as formas. Tanto para o empregador, porque dá um custo maior, para o poder público também, porque não consegue mais financiar as suas políticas públicas, tanto que alterou a regra do seguro-desemprego, prolongando esse prazo, principalmente para os mais jovens. Então, vem de novo essa discussão da questão da aposentadoria. Então, assim, há um desarranjo para todo mundo que acaba dificultando nesse período de crise econômica. Mas há, então, é perceptível, então, a mudança de comportamento desses grandes empregadores, assim, um cuidado realmente na hora de demitir. Isso é flagrante. Nesta crise, os grandes empregadores estão quitando suas obrigações diretamente com o trabalhador, não obrigando ele a entrar na justiça. Isso, então, quer dizer que a crise não tem impactado tão diretamente na justiça do trabalho com relação a número de processos, esse tipo de coisa? Até 2015, não. Não sabemos 2016. Mas 2015 teve o mesmo número que 2014, com pequena avaliação, o mesmo número que 2013, pelo menos nas varas da capital e nas varas da região metropolitana. Bom, a gente vai fazer uma pausa e volta em instantes com o programa Justiça do Trabalho. Voltamos com o programa Justiça do Trabalho, hoje falando sobre o impacto da crise econômica no Brasil no mercado de trabalho. Bom, mas é possível, assim, a gente ter essa preocupação de que a partir da crise que começou, né, ano passado, enfim, e promete se refletir esse ano, da precarização do trabalho, que a gente pode deduzir que isso possa acontecer e há mais chances de acontecer em 2016 em função dessa questão de economia, de retração, enfim. Essa tentativa é cíclica. Há 15 anos, 20 anos atrás, quando tivemos uma grande crise econômica, foi a vez das cooperativas, quem não lembra, as cooperativas de trabalho, as cooperativas fraudulentas do trabalho, onde os trabalhadores só ganhavam horas trabalhadas, não ganhavam fundo de garantia, não tinham aviso prévio, não tinham férias, não tinham décimo terceiro, apenas as horas trabalhadas. Essa foi a época das cooperativas, 15 a 20 anos atrás. Nesse momento, nós estamos sentindo que a época é, a onda é, a vibe do momento é a terceirização. A terceirização, ela é muito mais danosa para os trabalhadores, pois o trabalhador deixa de ser um ser, um ser humano, e passa a ser um número jogado de lá para cá, de um empregador para outro empregador, prestando serviço aqui, prestando serviço acolá, sem direito e sem noção de sindicalismo, e sem direito a receber as suas remunerações básicas que a CLT prevê. Atualmente, o problema da terceirização está sendo regulado, regulamentado pelo TST, com uma súmula que admite a terceirização nas atividades meio, e não nas atividades fins. Ou seja, dentro de uma empresa, o trabalhador, aquele que está lá dentro do alto forno, aquele que está apertando o parafuso na máquina, que está fazendo a produção, que é atividade fim da empresa, esse não pode ser terceirizado atualmente. Já o serviço de limpeza, o serviço de segurança, o serviço de pequenos reparos, pode ser terceirizado. E existe no Congresso, nós estamos sob ataque no momento, o Congresso está para mudar essa lei e botar a terceirização ampla. Daí será simplesmente o fim dos direitos trabalhistas, dos trabalhadores. Impacta principalmente em quais direitos, doutor Rebonato? Todos. Todos, porque salvo raríssimas exceções, das quais eu não conheço nenhuma, todas as empresas tomadoras de mão de obra, são grandes laranjas, grandes laranjais, em nome de pessoas que não têm patrimônio, pessoas que não têm como responder aos direitos dos trabalhadores. E essas pessoas ficam pagando o salário dos trabalhadores, e na hora de pagar os direitos mesmo, os direitos recisórios, ou até mesmo o FGTS, e recolher o INSS, não o fazem e desaparecem. Desaparecem, simplesmente desaparecem. No sistema normal, a gente tem como cobrar do grande empresário, que tem uma empresa constituída, com patrimônio, com máquinas, com produtos. Mas esse trabalhador não trabalha para ele, ele trabalha para um terceiro que não tem nada. Geralmente só tem o birô e a caneta, e hoje um computadorzinho, que também não é dele, deve ser alugado. E assim funciona a terceirização. Sem falar no grande, na questão da corrupção, que principalmente a gente está vendo nos setores públicos, aqui e acolá aparecem denúncias de corrupção no setor de terceirização dos servidores públicos, servidores auxiliares a servidores públicos, e também no setor privado. A gente vê que os tomadores de serviço recebem o direito que seria dos trabalhadores, botam no bolso e desaparecem. E o trabalhador fica assim, sem ter a quem cobrar. Lá no IDTV, o senhor tem algum quantitativo com relação aos trabalhadores terceirizados? Existe alguma pesquisa nesse sentido? Os dados indicam que quase um quinto da força de trabalho tem alguma forma de contratação flexível, seja na condição de pseudo, muitas vezes associado, que é uma forma que a gente tem visto, que busca mascarar o vínculo, a relação empregatista. E isso acaba afetando tantos trabalhadores menos escolarizados quanto os mais escolarizados. Um caso clássico, que a gente pode até ver, que a gente sempre acha que a terceirização pega só aqueles trabalhadores de ocupações mais simples, mas muitas vezes a gente vê também em nível superior. Por exemplo, é o caso dos advogados. Boa parte dele, embora sejam rotulados como associados, o que a gente tem visto nos estudos e nas pesquisas, é que há realmente uma relação empregatista de um trabalhador sem carteira. Na medida em que ele não tem na sua relação de trabalho algumas características que ele classifique como associado. Ou seja, ele não tem uma participação decisória no negócio, não tem uma participação financeira no negócio. Então, muitas vezes, aquele vínculo é, na verdade, uma relação de trabalho sem carteira. Aqui na região metropolitana, nós temos algo em torno de 160 mil trabalhadores sem carteira assinada. Nós temos quase 100 mil na questão de autônomo, mas quando a gente vê, há uma relação mesmo contratual com a empresa. Então, assim, há uma forte estratégia de camuflar a relação de trabalho, que essa é uma questão perigosa, porque nós passamos quase 15 anos vendo que era possível voltar a gerar emprego com carteira, que no final dos anos 90, como o doutor já falou, a questão das cooperativas, nós vimos que era o fim, era atribuído que seria o fim desse trabalho mais regulamentado, e a gente viu que era possível voltar a crescer. O Brasil chegou a crescer em 2010 com mais de 2 milhões de empregos. E agora, em apenas um ano, nós conseguimos perder um milhão e meio, o que mostra que essa questão da crise, o custo do trabalho volta para a agenda de discussão, a questão da terceirização para ampliar a sua forma de atuação também volta com muita força. Então, é preocupante a situação da crise, que acaba penalizando os trabalhadores. Então, a gente vê claramente que a questão do direito trabalhista volta de novo para tão forte na agenda política, diante desse cenário tão desastroso da economia. A terceirização é tão cruel, que em números grosseiros, em números arredondados, o Brasil tem 50 milhões de trabalhadores. Desses, 15 milhões são terceirizados. E, para se ter uma ideia, o ano passado, a Petrobras teve 28 acidentes fatais. 27 acidentes fatais foram com terceirizados. O terceirizado é um trabalhador de segunda categoria. O dono da empresa, a empresa, ele não almoça no refeitório, ele não troca roupa no vestiário, ele não toma banho, ele não bebe água na empresa. As normas de segurança do trabalho não são controladas dele. Eles não têm capacete, eles não têm luva, eles não têm o EPI. Porque o dono da empresa se preocupa com aqueles trabalhadores que ele assinou a carteira, nos quais ele será responsabilizado. Mas o trabalhador terceirizado não tem qualquer tipo de pessoa cuidando por ele. Ele não tem sindicato. E, no outro lado da balança, está uma nova figura que hoje está crescendo, que são os PJs. A PJtização do trabalho. Enquanto, para os trabalhadores de menor escolaridade, mais braçais, existe a terceirização, os trabalhadores mais especializados, eles não são mais contratados para trabalhar em uma empresa. Eles são obrigados a formar uma empresa e ter um contrato comercial sem salário, sem férias, sem décimo terceiro, sem fundo de garantia, sem aviso prévio, sem horas extras. E é simplesmente um contrato comercial de prestação de serviço. É o que hoje nós chamamos de PJtização do trabalho. A gente pode falar mais sobre isso no próximo bloco, que a gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho, hoje falando sobre o impacto da crise econômica do Brasil no mercado de trabalho. Bom, então essa questão até que a gente citou no bloco anterior, da terceirização, da PJtização, elas acabam também na Justiça do Trabalho? As pessoas reclamando essa questão do vínculo trabalhista? Acabam, acabam, porque a Justiça do Trabalho, a CLT, é um instrumento maravilhoso. Ela tem lá no seu artigo 9, que qualquer tentativa de burlar os direitos do trabalhador, o juiz tem o poder de decretar inválido, improcedente, inconsistente aquele contrato e transformar o contrato em contrato de trabalho. Ou seja, se o trabalhador comprovar terceirizado, ou PJtta, que trabalhou com subordinação, com subordinação jurídica, com subordinação econômica, e principalmente comando, ou seja, obedecendo alguém daquele instrumento, alguém controla o horário dele, alguém dá as tarefas para ele fazer, como se fosse um trabalhador, em ele comprovar isso perante um juiz, o que não é difícil, que depende apenas de testemunha, em ele fazendo isso, seja um contrato de terceirização, mesmo contra ente público, Estado, União e Município, ou um contrato de PJ contra uma empresa, o juiz do trabalho tem como declarar nulo aquele contrato e enquadrar na CLT com todos os seus direitos. Fica a preocupação, então, até para esse ano também, além da terceirização, da PJtização, essa questão de desemprego, que às vezes até as pessoas acabam recorrendo, se submetem a esse tipo de trabalho, em função mesmo da falta de oportunidade. Agora, em 2016, a gente vai realmente esperar, pode, há uma perspectiva de melhor, ou realmente aquele dado da OIT deve se confirmar de 7,7% na taxa de desemprego. O que a gente pode esperar para 2016? Em termos de tendência, vai persistir uma retração da oferta de emprego, emprego formal, esse que tem todos os custos decorrentes da proteção social e trabalhista, e o aumento do desemprego. Infelizmente, a gente tem essa tendência a uma deterioração do cenário macroeconômico que já vinha ocorrendo desde 2011, você tem uma taxa de juros e de inflação mais elevadas, você tem um endividamento maior das famílias, a própria retração da oferta de trabalho, o aumento do desemprego, a queda do preço das commodities no cenário internacional. Então, há uma série de fatores, tanto internos quanto externos, que já vinham fazendo essa piora do cenário econômico e as suas repercussões para o mundo do trabalho. Então, infelizmente, essa é uma tendência que nós temos para 2016. A gente espera que ela não se concretize. Quando a gente viu as primeiras estatísticas no ano passado que apontavam que o Brasil ia fechar mais de um milhão de empregos, eu confesso que eu fiquei muito cético com essa estimativa. No entanto, a gente passou a um milhão e meio. Então, mostra que realmente, embora a gente consiga avançar lentamente em algumas conquistas, rapidamente elas vão embora. Então, como a gente viu, bastou apenas um ano desse processo para a gente trazer à tona de novo para a agenda política toda essa discussão de precarização das relações de trabalho. E o crescimento também desse emprego com carteira se deu exatamente nesse momento. Ou seja, na economia crescendo, a gente viu que era possível não se arriscar para ir para uma justiça do trabalho, ou muitas vezes tentar negociar com o sindicato uma contratação por prazo determinado. Então, seria mais rápido contratar e menos perigoso, se aventurar a ter um passivo trabalhista, formalizando a contratação padrão. Mas, na medida em que a gente não tem mais esse sinal de crescimento, volta todas as estratégias aí de precarizar as relações de trabalho e impactar para as pessoas nesse processo. Eu posso aproveitar o momento e pedir um esclarecimento para o colega que é técnico. Muito se fala que mesmo esse 7% é mascarado. que, por exemplo, o trabalhador que está recebendo o seguro-desemprego não está desempregado. O trabalhador que está recebendo Bolsa Família não está desempregado. O trabalhador que está se capacitando não está empregado. Isso procede? A gente tem o desemprego mais clássico, aquele que o trabalhador não está trabalhando, ele está pressionando, que aí a gente chama nas pesquisas domiciliares de desemprego aberto. Hoje, para ter uma ideia, só que na região metropolitana nós temos 140 mil pessoas e nós temos aquele desemprego oculto, que muitas vezes entra nessa situação que o trabalhador não procurou nos últimos 30 dias, mas há menos de um ano ele fez algum tipo de procura. Então, esse seria o desemprego oculto que poderia estar o trabalhador que está afastado, perdeu o trabalho, mas por doença, ouviu que a economia está difícil e deixou de procurar. Então, esse seria o desemprego oculto. A gente tem duas situações. Aquele mais clássico, que efetivamente está procurando, que entra nessa contabilidade, de 140 mil pessoas e nós temos algo em torno de mais de 30 mil que estão nessas variações. Ou seja, não procurou efetivamente, mas há menos de um ano procurou. E esse é um grande problema que a gente está vendo fortemente nas estatísticas, as pessoas migrando para a inatividade. E aí entra principalmente os segmentos populacionais que enfrentam maiores dificuldades no mundo do trabalho, como é o caso dos mais jovens, o caso das mulheres, e as pessoas com mais de 40 anos já enfrentam dificuldade maior nesse processo, onde o trabalho mais formalizado está ficando cada vez mais em termos de início para os mais jovens, enquanto os trabalhadores com mais idade cada vez mais ficam nas situações de trabalho autônomo. Então, o número de desempregados pode ser ainda maior, né? Pode ser ainda maior, porque ele não está procurando, o trabalhador pode estar conformado em estar desempregado, não está procurando emprego e ele não está na estatística. Tem alguns setores que a gente poderia destacar que devem continuar tendo essa retração esse ano? Todos os setores estão nesse impacto. Um diferencial que nós vimos nesse processo de 2015 foi que esse movimento começou no setor secundário, em setores que haviam um crescimento muito expressivo, como é o caso da construção civil, principalmente fomentado por políticas públicas como Minha Casa Minha Vida, e o setor industrial que vinha exportando, vinha também tendo desempenho muito grande. Isso, para nós, chegou aqui no Estado de Será, que tem uma estrutura mais débil, da cadeia econômica, muito voltada para o TSEAR, só chegou mais fortemente no segundo semestre e, principalmente, no último trimestre do ano, que é um período tradicionalmente favorável para a economia, você tem um aquecimento maior, você tem um volume maior de contratações, e a gente viu que foi exatamente nesse período que, em tese, é favorável para o trabalhador foi que as estatísticas de emprego e de desemprego se agravaram. Então, é muito difícil que a gente imagine no início de ano que, tradicionalmente, é desfavorável, onde a gente tem um crescimento do desemprego, a gente possa encontrar uma situação mais favorável agora, nesse primeiro trimestre de 2016. Ok. Bom, agora a gente vai conferir o quadro julgamentos. Vamos acompanhar o resultado de mais um julgamento das turmas do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará. Um funcionário da empresa Servinac, que trabalhava como instalador de equipamentos eletrônicos, ganhou na Justiça do Trabalho o direito à indenização por danos materiais no valor de R$ 55 mil, após ter ficado afastado do trabalho por quase quatro anos, devido a um acidente de moto. A decisão foi da primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará. O funcionário sofreu o acidente quando realizava serviços externos para a empresa. Desde a colisão, ele convive com danos físicos permanentes, como, por exemplo, o encurtamento de três centímetros da perna esquerda. A Servinac alegou que a culpa do acidente havia sido do condutor do carro, que infringiu as leis de trânsito, e afirmou ainda que oferece ótimas condições de deslocamento aos funcionários. No entanto, a relatora do processo considerou que a empresa coloca em risco a vida do funcionário ao fornecer motocicletas para os deslocamentos. A decisão confirma a sentença da primeira vara do trabalho de Fortaleza, mas ainda cabe recurso. O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará possui três turmas e um pleno. Os julgamentos das turmas acontecem na sede do TRT, que fica na Avenida Santos Dumont 3384, na Aldelta. Bom, obrigada pela participação dos senhores, pelos esclarecimentos. Bom, o Programa Justiça do Trabalho fica por aqui. Mais informações sobre o TRT Ceará no site www.trt7.jus.br. Você também pode tirar dúvidas sobre direitos trabalhistas no Programa Minuto do Trabalho transmitido pela Rádio CBN todos os dias. O Programa Justiça do Trabalho está disponível no canal do TRT no YouTube. Você pode participar com dicas e sugestões. É só enviar para o e-mail justiçadotrabalho arroba trt7.jus.br ou ligar para 85 3388 94 26. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho